Já tô começando o vídeo maquiada, mas é só porque eu quero desejar um feliz dia das mães, pra todas as mães, todas as vozes, mães de coração, mães biológicas, mãe é quem cria, né, gente? Pra todas vocês que são mães e estão me acompanhando aqui, um dia mais legal do que os dias que estamos tendo todos, né? Não importa se tu tá aqui no Rio Grande do Sul, se tu tá longe, enfim, eu sei que todos estamos impactados em algum nível, então eu espero que esse dia seja um respiro de mais felicidade aí, e seguimos, tá? Fiquem com o vídeo agora. Chegando por aqui com um super presente das minhas amadas Carol e Dai, muito obrigada, queridas, elas escolheram uma nécessaire, montaram aqui uma nécessaire surpresa pra gente fazer mais um vídeo desses, de testando produtos que eu não tenho nem ideia do que tem aqui dentro, porque eu sim me segurei e não abri. Então eu vou abrir com vocês, vou testar com vocês, vídeo de primeiras impressões, vou tentar fazer com o mínimo de cortes possível, porque eu sei que a gente precisa de entretenimento neste momento. Mas obviamente eu não posso deixar de falar do Rio Grande do Sul, né, gente? Então aqui abaixo vocês sabem que eu deixo alguns perfis que eu confio, porque é muito importante, né, a gente divulgar informações confiáveis nesse momento, né? Aliás, em todos os momentos. Enfim, eu sei que vocês confiam em mim, então esses perfis aqui estão ajudando muito na linha de frente. Tem o Pix também da Lu Ferraz, que ela tá fazendo muito pela Cidade Natal dela e minha também, né, São Sebastião do Caí. Então vou deixar as divulgações aqui, lá no meu Instagram também, tô divulgando tudo que eu posso. Mas eu vou confessar pra vocês que o Instagram tá muito pesado, tá? Mais fácil voltar a fazer conteúdo aqui pro YouTube, porque o YouTube bem ou mal é uma plataforma que tu abre e tu pode pesquisar o vídeo que tu quer, né? Não é como o Instagram que tu abre uma tela e tu só vê desgraça. E foi por isso que nesses últimos dias eu não apareci por aqui, né? Eu imagino que vocês imaginam isso, né? Tá sendo bem difícil voltar, é muito sentimento de culpa, precisava de uma terapia nesse corpo. Mas ao mesmo tempo é um sentimento muito grande de gratidão por vocês, por não ter acontecido nada de grave aqui na minha casa, nem com os meus, enfim. Mas a tragédia tá muito aqui perto, tá aqui, tá acontecendo na minha cidade, onde eu moro, na minha cidade natal, nas cidades vizinhas, enfim. Então tá sendo, pra minha cabeça, muito pior que a pandemia. Enfim, então tá me afetando muito mais. Mas eu prometo que aqui encerra o papo, tá? Porque eu sei que vocês procuram aqui o YouTube pra distração. Então vamos tentar melhorar esse astral pra gente falar desses produtinhos que estão aqui dentro. Vamos lá? Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese. Amo maquiagem, amo testar produtos novos e amo muito vocês. Porque além de tudo, vocês ainda me mandam maquiagem. Gente, não precisa, né? Vocês sabem que não precisa, gurias. Mas muito obrigada. Tô aqui com uma nécessaire da MAC. Mas, pelo que eu sei, os produtos que estão aqui dentro são da Super Gloss, tá? Então, vamos lá. Vou abrir. Deixa eu posicionar a câmera de um jeito que vocês consigam ver eu abrindo. Sempre só gravar com duas. Pera. Tá, tenho ela aqui. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus, quanta coisa. Ai, aqui, ó. Vamos ver. Tem um papel e um papel necessaire surpresa, Carol e Dai. Beijos, meus amores. Ai, a Carol escreveu os preços de tudo aqui. Adorei. Então, vou colocar na tela aí pra vocês, conforme eu for utilizando, tá? Deixa eu deixar aqui do ladinho. Vamos lá. Qual é o primeiro produto que pegamos? Algo para sobrancelha. Kit sobrancelha. Guilherme Nogueira com Maikai. Ai, que lindo. Olha que bonitão. Ele é... Ele é cremoso. Ele é cremoso. É, é. Fui procurar aqui. Eu tô meio baratinada ainda, né, gente? Acho que é compreensível. Mas eu fui procurar aqui pra ver se dizia que era cremoso. Era só eu ter posto o dedo, né? Que foi o que eu fiz. E aí, realmente, vi que é. Olha só que cores maravilhosas. Isso aqui é muito prático. Muito prático. Ai, obrigada, meninas. Vamos ver aqui o que mais. Temos dois produtos, aparentemente, de Katarine Rio. Um iluminador e um bronzer. Contorno. Contorno ganache. Pode contorno, é isso mesmo. E o outro, iluminador Vênus. Alguém me explica por que Katarine Rio me coloca o nome de planeta num iluminador e o nome de comida num contorno. Ai, gente. Não queria criticar, mas é que, né? Vamos fazer uma linha de raciocínio, assim, pra colocar os nomes nas coisas. Mas tudo bem. Temos as cores, eu acho que vai ficar assim, ó. Acho que as cores vão ficar top. Eu preciso me concentrar mais, gente. Não tá dando. Pink Powder da Dapop. Posso outro ultra fino. Com óleo de rosa mosqueta, controla o brilho e disfarça imperfeições. Protege a pele contra radicais livres. Eu não sabia que um pó podia fazer tanta coisa pela gente. Gente, gostei. Pózinho da Dapop. É um rosa bem clarinho. Pink Powder. Show de bola. O que mais temos aqui? Pink Soda. Ai, da Ruby Rose. Uma paleta de sombras. Daquelas, daquelas menorzinhas, ó. Que a gente pode... Que é legal pra levar na bolsa. Pelo que eu tô vendo as cores também. Ai, são bem usáveis, ó. Ó, tem brilho. Tem brilo. Tem cintilantes. Bem cintilantes, né? Que é uma característica da Ruby Rose. Tem três tons de opaca aqui, que são chuchuzinho. Eu amo. Gostei, gostei, gostei. O que mais aqui? Da SP Colors. Girl Squad. Ai, que chique. É blush em duas cores. Em pó. E cremoso. Que legal. Depois a gente vai ver melhor, tá, gente? Tô só descobrindo aqui os produtos. Ai, que chique. BT Lip Shape. Lapiseira. Labial de Dona Bruna Tavares. Na cor... Beige Caramel. Ai, tem tudo pra ser. Tipo, bem aquele tom que eu amo. Olha. Que linda a cor. Amei. É bem... É bem o tomzinho que eu curto. Elas sabem, né? Elas estão sempre aqui assistindo os vídeos. Elas sabem. O que mais temos? Ai, a esponja. Que muita gente falou pra eu testar. A esponja Midnight. Da Ruby Rose. Uma galera me falou pra ir atrás. Naquele vídeo das esponjas. No ranking das esponjas. E as gurias foram atrás pra mim. Obrigada, gente. Deixa eu abrir ela aqui. A case é bem legal também, né? Ó, dá pra pendurar na árvore de Natal. Bem legal. Temos que umedecer lá. O que mais tem aqui? Da Fung. Contour Stick. Textura cremosa, fácil. Aplicação, efeito mate. É um... Sculpt. Deve ser um stick de contorno. Nem sabia que a Fung tinha. Olha. Ó, gostei. A cor tá muito boa. A cor tá muito boa. O que mais? Uau! Maybelline New York. Máscara The Falsy Surreal. Máscara de extensão. Ela é pra alongamento. Mas, assim, ó. A fotinha que tem aqui embaixo, tá mostrando um baita volume também. E um baita alongamento. Muito bonito. Nossa. Curti. Deixa eu abrir ela aqui. Vou dar uma olhadinha. Que interessante a embalagem também. Toda, toda. Não gosto do aplicador. Bem preta. Bem pretinha. Vamos mais, vamos... Ai, temos um gloss labial da linha Wish de Bruna Tavares. Cor with a better than Wish Kingdom. 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 Marrom com brilhos. Gostei. Bem bonito. Bem bonito. E aqui temos mais... Deixa eu ver. Uma base da Fung. Eu queria testar há tanto tempo. Base líquida, alta cobertura, vegana. Eu fui resistente à água. Sem parabéns. Cor 4. Geralmente, cor 4 é uma cor, né? Assim, nas cartelas, é uma cor que dá certo. Olhando assim. Acho que ok. Aí, mais uma base. Deixa eu ver que cor é. 2.75. Mais uma base da Fung. E as gurias, ó. É pra gente acertar no tom, né? Já mandam opções, possibilidades. Essa aqui eu acho que fica clara. Mas vamos ver, né, gente? Eu também não sou a pessoa mais confiável. E aqui temos mais dois produtinhos, que são os corretivos da Fung. Dois corretivos. Acho que é o mesmo pensamento. Duas cores. Isso. Cor 2 e cor 3. Corretivo líquido da Fung. Que grande. E... Nossa! É do tamanho do... Dos primeiros da Vizela. Um corretivão. Curti. Deixa eu ver a diferença de cores aqui deles. Deixa eu fazer um swatch dos corretivos e das bases, pra gente ter uma noção. Deixa eu tirar esse... Hum... Legal isso aqui. Aí, gente, eu tô... É vídeo, mas sem edição, tá? Tô precisando, assim... Eu sei que vocês gostam e eu tô aqui também bem... Precisando desse carinho e dessa proximidade que só vídeo ao vivo nos traz, né? Então vocês podem comentar bastante, podem mandar muito amor, muitas energias positivas, tá? Porque eu tô precisando. Achei que eu ia conseguir gravar muito vídeo, assim, me distrair muito, mas me pegou de jeito o negócio. Não, não... Não deu. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Cores, cores. Deixa eu fazer uma... Um swatchzinho, então. Se bem que swatch de base, né, gente? O lugar certo pra gente testar é aqui. Ah, essa cor aqui tá promissora. Cor 4. Vamos ver a cor 2. Olha, se bem que a cor 2 também não tá ruim, não, viu? O que tá parecendo é mais que muda o subtom. A cor 4 parece um subtom mais oliva. E a cor 2.75 parece um subtom mais amareladinho, mais quente. Então eu acho que é capaz de dar pra usar todo mundo aqui. Deixa eu ir bem mais perto, né? Agora já vamos começar. Deixa eu enquadrar vocês aqui ao vivo. E vamos testar agora os corretivos. Quem és tu? Meu bem, cor 2. Vamos ver a primeira cor 2. Tá. Escura você cor 2, né, gente? É bem o tom, assim, 6 da Vizela. Tá me lembrando muito. E a cor 3... Hum, bem... Quase que a cor... É bem da minha cor, ó. Sumiu na minha pele. É uma cor... A cor 6 do corretivo da Letícia de Paula, me lembrou. Que é quase que escura pra mim. Oi, eu tô bonita aqui com o meu celular. Com a internet ligada. Sorry, you guys. Tô assistindo muito o canal que fala das Kardashians, gente. Vocês sabem que eu amo, né? Assim, a distração que esse tipo de conteúdo me traça, na verdade. Enfim. Achei muito bem escolhidas as cores. Eu acho que vai dar pra trabalhar com todo mundo aqui, sabe? Então tá. Deixa eu... Ai, vou pegar papel higiênico mesmo, gente. Vou tirar aqui. A gente já entendeu mais ou menos como que funcionam as cores. Eu vou hidratar o meu rostinho. Ah, deixa eu fazer um adendo, porque os meus dois últimos vídeos aqui, eu tava bem engajada em mostrar marcas que estavam já dando algum sinal de vida e algum sinal de estamos ajudando o Rio Grande do Sul de alguma forma. Nem que fosse pra colocar um pixinho, assim, numa tela solta de stories, né? Agora, gente, o momento que a gente tá, todas as marcas já se manifestaram. E não só por um... colocar um QR Code lá no pix, né? De uma doação, enfim. Tão se mobilizando, tão mandando comida, tão mandando água, caminhão. Assim, tá bonito de ver, né? Essa mobilização tá geral. Todo mundo já tá empenhado. Então, há marcas que eu não cheguei a falar nos outros vídeos. É só apenas marcas que ou eu não tinha nem os produtos, né? Porque o pessoal tava me cobrando. Ai, a Virginia, não sei o que. Eu não tenho uma produto da Virginia, então. Não tinha como mostrar, né? Assim, como tantas outras marcas. Enfim. Então, agora tá todo mundo na mesma vibe, tá? Por isso que eu voltei aos conteúdos mais normais aqui do meu canal, tá? Eu prometo que eu não vou falar mais. Porque eu sei que a gente tá aqui pra se distrair. Então, vamos lá. Peguei um hidratantezinho de Oceane. Pra fazer a nossa hidratação da pele. Eu gosto dele, porque ele é bem equilibrado, assim. Pra minha pele. E é aquele que eu sinto realmente uma diferença efetiva. Então, sinto que ele hidrata, né? Não é aquele hidratante que logo se esvai. Vamos para as bases. Olha, eu vou te ser bem sincera que eu tô confusa que eu fiz o swatch das duas cores, mas... Não sei. Eu acho que eu vou ir na cor... Eu acho que, na verdade, eu devia misturar as duas, né? Mas eu sei que vocês gostam de ver a base em mim certinha a cor, né? Eu tô dando uma hidratada aqui com bruma mesmo na esponjinha pra poder espalhar. Eu amei, gente, esse tanto de produto. Fiquei feliz. Deixa eu só fazer uma coisa e tirar as caixinhas aqui. Pra não atrapalharem o rolê. E organizar também. Porque eu organizo quando eu vou gravar. Eu deixo a ordem dos produtos que eu tenho que usar. Pra eu não esquecer de usar produtos. E ainda assim, às vezes... Acontece um esquecimento ou outro, né? Então, vamos lá. Cor 4. Será, gente? Eu tô indecisa. Ai, não consigo me mexer porque o ódio tá aqui no meu espéu. Tô indecisa se vou na cor 4. Peguei ela. Vamos ver. Vamos ver. É porque assim, quando eu uso bases que tem esse fundinho oliva. Às vezes casa muito bem, sabe? Não tinha botado reparo. Eu tava falando aqui. Não tinha botado reparo que a base tá bem bonita. Acho que... Que rola. Mas eu também acho que a cor 2.75 rola. Eu vou usar em outro vídeo. Daí a gente analisa também, tá? Embora eu ache que a mistura das duas é o que ficaria super perfeita pra minha pele. Mas tá dando, tá? Então, se tu te baseia aí pelo meu tom de pele, já saiba que essa base dá. Fui obrigada a pintar meu cabelo porque tava, né? A raiz horrorosa e eu me manchei em alguns lugares. Porque, né? Não tenho essa experiência ainda toda. E eu fico frustrada que, ó, no YouTube o meu cabelo não aparece, a cor não aparece, fica escuro. Ai, gente, eu precisava de uma iluminação mais decente. Mas tudo bem, né? Vamos indo. Isso não é nada. O que eu preciso é que vocês se distraiam aqui comigo. É isso que eu preciso. E vamos fazendo como dá, do jeito que dá. Posso estar base em tudo. Tô achando a cobertura linda. Tô achando a base linda. Ela tá me lembrando, sabe qual base? Algumas. Algumas. E todas essas bases que ela tá me lembrando são as bases lá do começo do meu ranking de bases, tá? Do mais atualizado. Tipo, me lembrando base da Letícia de Paula, porém a cor tá melhor. Me lembrando base da Lu Ferraz. Que base boa. E ela é... Ah, tem o preço. Pera. E ela é mais barata, eu acho. R$59,00. Tipo assim, metade do preço das outras. Ou R$30,00 a menos. Enfim. Quase metade, né? 60%? Tá, vai ser mais correta. Olha. Belíssima. Obviamente a gente poderia construir uma camada aqui. Mas ela tá bem com a cobertura que eu gosto. Que é uma cobertura média caminhando pra alta, sabe? Curte. Curte. Deixa eu tomar uma água que eu tô falando muito. Hum. Então, foi a cor 4 que eu usei. E aí, vamos agora... Já vou pro contorno. Porque tu sabe que eu tô gostando de usar o corretivo mais pro final, né? Então, vamos fazer um contorninho. Contour Stick. Chique no último. Vou dar um pincelzinho aqui da Lully Makeup. E vou utilizar, gente, daquele jeito, né? Que vocês sabem que eu prefiro. Já ir entrando com o contorninho esfumado. Que é como eu te recomendo também. Com a mão bem leve. Porque, às vezes, a gente pode acabar tirando a cobertura da base. Ainda mais que nesse tipo de vídeo, onde eu testo todo mundo junto... Eu não sei quem é responsável pelo quê, entendeu? Pra eu testar um produto efetivamente, eu tenho que testar ele isolado. Ou seja, só ele sendo novidade numa pele toda. Então, aqui, tem que ter mais cuidadinho. O que tá me representando... É que esse contorno tá, talvez, movendo um pouquinho da base. Quer dizer, não é o contorno, né? Sou eu com o meu pincel aqui. Que esse pincel é de cerda natural. E cerda natural, ela tem essa característica de pigmentar bastante o produto que tá nela. Mas não tem nada demais, assim, tá, gente? É só porque eu tô meio que analisando com uma lupa aqui. E aí, eu tô notando isso. E um lado ficou bem mais... Com bem mais produto que o outro. Deixa eu compensar. Mas a cor tá muito linda. Cor 1. Eu não tinha falado a cor, né? Cor 1. Nossa. Fã de... Vamos conversar uma coisa? Isso aqui podia ser uma cor 3. Ou uma cor 2, pelo menos. Porque pra quem é bem clarinha... Essa cor aqui é a susta. Olha só a cor da bala. Assusta, né? Daí a gente tem que usar ou com um pincel muito largo... Com uma mão muito leve... Ou a gente vai comprar de outra marca, né? Quem for mais clarinha vai procurar contornos mais clarinhos. Ó, tô aplicando aqui pra vocês verem a cor dele direto na minha pele. Então, eu acho que caberia aí um tomzinho mais claro. É, como o contorno faz uma diferença na pessoa, né? Gente, eu preciso confessar pra vocês uma coisa. Eu tava bem bonitinha comendo direitinho, indo na academia. Quem disse que eu consegui nesses últimos dias, eu tô comendo tudo errado de novo. Não consegui mais ir na academia por causa dessa paralisação, assim, do... Parece que tudo que eu tô fazendo tá errado. É muita culpa, muita culpa. Então, o meu negócio de comer é totalmente emocional, né? E aí, perdendo contratos, porque tá todo mundo dando um passo pra trás, né? Ai, gente, mas vamos lá. Temos saúde, eu tenho vocês. Não vou fazer nenhuma promessa, mas eu queria continuar aqui trazendo mais vídeos no YouTube. Porque, pelo menos, a gente se distrai. E o YouTube, pra mim, é um dinheirinho certo que entra, né? Então, eu preciso focar aqui onde realmente tá me dando os pila. E faz bem pra cabeça. Vamos lá. Cor 3. Vou primeiro na cor 3 pra ver como é que ela fica, se ela não escurece. Ah, não, ó. Não escurece, não. É bem uma corzinha de camuflagem. Tri, curti, curti. Vou pegar aqui a nossa esponcinha, que eu gostei muito, inclusive. Gostei do formato dela. É boa de segurar, que daí eu consigo apoiar o dedo aqui nesse chanfradinho. E dá bastante firmeza. Ela é na medida, assim, do... Ela é macia, ela é bem baratinha, assim, custo-benefício. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Quanto é que tá aqui? 12 reais, gente! Por favor, por isso que tanta gente falou dela no meu vídeo. Porque ela é muito parecida com a da Oceane, que foi a que ganhou. É preta. Ela tem recortes inteligentes, né? Ela tem um recorte bem legal ali, enfim. E ela é muito barata. Então, aqui temos uma bela esponja. Ó, o corretivo é aquilo. Nenhum dá 100% de conta da olheira poderosa da pessoa que vos fala. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer mais uma camada, aquilo, aquela coisa, né? Então, eu vou com a cor 2 agora, só que eu vou colocar na minha mãozinha. E aí, vou entrar com a esponjinha direto aqui, que ele já vai dar uma clareada. E ele é mais amarelado, e isso é muito bom pra minha olheira. Traz aqui um quentume pro centro do rosto. Essa combinação dos dois deu muito boa. Assim, ó, do mesmo jeito que eu achei que a combinação da base vai dar muito bom, né? Juntando as duas, a combinação do uso dos corretivos também acho que vai dar bom. Vou fazer um truque, gente. Deixa eu pegar o 2 aqui. De novo, coloquei aqui no dorso da mão. E vou aplicar aqui, ó. Nessa areazinha do rosto, onde começa a afundar. Meninas, a pele madura. As partes do rosto que vão vincando, né? Que a gente vai perdendo gordura, enfim. Vai perdendo preenchimento. Traz um corretivo mais iluminado ali, pra trazer pra frente. Fica a dica. Eu não me aguento, né, gente? Tem que ter dica. Coloquei meu curso de volta. Vim anunciando, né, que o preço ia subir e tal, enfim. Com tudo isso que aconteceu. Coloquei meu curso de volta à venda pelo preço normal. E as doações vão ser revertidas pra o pessoal que perdeu tudo aqui do Rio Grande do Sul. E também pras instituições dos animais, tá? Então, as compras que vocês fizerem do curso agora em maio vão ser doadas. Tá bom? Então, o link continua aqui abaixo. Vamos para... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pra sobrancelha, porque eu quero ver como é que isso aqui vai se comportar, né? Esse trelele aqui de base corretiva, enfim. Se vai marcar, porque por enquanto tá tudo muito bonito. E vou dar esse tempinho, então, corrigindo minha sobrancelha. Eu adorei esse quarteto, eu achei ele muito legal. Sabe por quê? Porque a minha sobrancelha, ela precisa de algumas correções diferentes. E aí, pra isso, eu gosto de usar cores diferentes. Então, esse quarteto tá muito legal. A gente tem esse mais quente, né? Esse mais vermelho, assim, enfim. E aí, tem o tonzinho bem escuro. E tem um tonzinho marrom, que talvez vai ser o que eu vou usar pra corrigir a falha. Deixa eu tentar começar com ele, vamos ver. Aqui desse ladinho, a minha sobrancelha falta. Ó, ali e aqui. Pra ela ter essa continuidade do arco dela, pra ficar igual do outro lado, falta. Então, tá, essa primeira corrigida foi. Aí, aqui em cima, ela é mais fina que a outra. E é, é sobre, né? Vamos, vamos indo. Ainda tô com esse tonzinho de marrom aqui, mas eu tô louca pra me jogar no tonzinho mais avermelhado pra ver qual é. Então, o que que eu tô fazendo? Por enquanto, corrigindo falhinhas mais pontuais. Aqui em cima tem uma baita falha também. Olha, eu basicamente já corrigi tudo, né, com o marrom. Mas eu, eu ainda quero pintar ela. Vou limpar aqui o pincel. E agora eu vou usar esse tonzinho. Deixa eu ver a diferença deles no dedo. Ó, é bem mais avermelhado o tonzinho que eu quero. Que agora que o cabelo tá assim mais no jeito, né, do vermelhinho, se bem que ele é mais claro. Ah, mas vai ficar bom. Tô falando com os meus botões aqui, né, gente? Mas o que com vocês? Ai, ai. Nossa, eu acho que vai ficar bem bom. Porque ele não fica tão vermelho, nem tão intenso, enfim. Mas ele dá esse que é mais aquecido. Que eu acho que combina muito. Então, vamos ver qual é desse produtinho. Eu achei essa cor linda. As duas, na verdade, é bem o tom que eu gosto. Ai, o cremoso, ó, tem uma capinha que eu vou deixar aqui pra eu colocar de volta. E vamos ver como vai se comportar aqui na minha face. Ai, que cor bonita. É um tom de laranja, meio terracota, assim, mais chiquetoso, mais outonal, que é muito a minha vibe. Enquanto o pó, ele é mais primavera, que também é a minha vibe. Eu tô dizendo que essas gurias me conhecem muito? Tô dizendo. Olha que coisa mais linda. Amei. Um pouquinho no nariz, né? A gente sabe que eu não me aguento. Um pouquinho no nariz pra ficar feliz. Ó, vamos criar uma nova... Um novo dizer. Um pouquinho de blush no nariz pra ficar feliz. Perdoem essa criadora de conteúdo que tá um tanto quanto fora do seu game, tá? Vamos lá. Olha, vem nos um das amigas. Eu achei que tá muito digno. Eu achei que eu nem preciso fazer aquilo que eu sempre faço, mas vou fazer por desencargo de consciência, que é desamassar, porque eu não achei que acumulou em nenhuma linha. Olha, dona Fandi, tá me ganhando, dona Fandi. Vamos para o pink powder da da Pop. Ultra fino, diz aqui. Olha, ele tem o adesivinho aqui, ele... Que tá muito bem colado. Obrigada. Também vou tentar colar de volta depois. É bem do tom de rosa da tampa, ó. Ele tá total mimetizado ali. Vou pegar a esponjinha do lado chanfrado, ó. Esse ladinho que tá... Que tem o corte. Pra gente usar ela em todas as suas facetas. Eu achei super anatômico aqui pra fazer isso. Gostei. Gostei do pó. É um pó bem rosinha, mas é aquilo, né, gente? Ele é um pó bem claro. A olheira tem que tá corrigida, assim, mesmo pra usar ele, porque senão ele ajuda no acinzentamento. Ajuda a acinzentar. Esses pós rosa, eles são, assim, muito bons pra iluminar, sabe? Eles dão uma bela ajuda, assim, nesse sentido. Achei um pó bem fininho. Olha como é que ficou. Ele tá marcando um pouquinho da textura, mas é que eu tenho a textura. O que o pó vai fazer, né? Normal. Qualquer pó que eu aplicasse ali ia marcar um pouquinho da textura. Achei um pó... Eu não achei que ele dá aquele blur, tão blurzístico quanto alguns outros pós do mercado andam dando bastante atualmente, sabe? Mas também é um pó, gente. Que custa 18 reais. A gente não pode achar que ele vai ter toda a tecnologia de ativos e de desempenho que um pó de 80 tem, né? Então, assim... Ai, peguei esse pincel aqui. Eu não consigo me desapegar desse pincel, mas ele já tá caindo os pedacinhos, sim, por tudo. E vamos para... A do cliente Catarine Hill. Vou pro iluminador, que eu estou curiosa com ele. É uma cor que parece que vai dar muito certo pra mim. Aham. Nossa, cobreleira! Mal encostei! E fiz aqui o holofote. Gente, iluminador prensado, compacto, enfim, que vocês queiram super brilhoso. Tá aqui. Cor Vênus de Catarine Hill. Nossa senhora! Nossa senhora! Viu? Criamos mais uma nova expressão. E o Oliver? Não. O Otto tá querendo sair daqui. Ele não aguenta mais a mãe dele falando nos ouvidos dele. Vou pegar agora o blush. Uh! Bem pigmentado! Lindo! Ai, muito fofinha! Muito fofinha! Gostei! Ai, achei bonito, gente. Essa combinação aí tá muito da linda. Agora a gente tem o contorno de Catarine Hill. Pra dar um up nos lugares onde não foram upados que chega com o primeiro contorno da Fund. Confesso que eu tô um pouco com medo dessa cor, porque eu já tô contornada, né? Então vamos muito aos poucos pra ver o que que vai acontecer. Deixa eu pegar um pincel também mais fofo, assim, com a cerda mais longa. Que aí também não pigmenta tanto. Tá. Deixa eu... Eu tô sentindo ele aqui. Girando um pouquinho. É. O negócio é indo aos pouquinhos que vai dar certo. Dá só mais um... Um trelelezinho aqui. Termo técnico, tá? Um trelelezinho. Um trelelezinho aqui no queixinho também. Um pouquinho mais aqui. Esse aqui eu deixei pra fazer o contorno do nariz agora, né? E ele é bem poderoso. Só que o nariz já tá selado. Então, a tendência é que dê tudo certo. Vamos ver. Tirar de qualquer forma. Tô pegando aqui. De qualquer jeito, eu tiro um pouquinho. No dorso da mão. É. Ele é escuro pro meu tom aqui, pra usar no centro do rosto, sabe? Mas fazendo com bastante cuidadinho. Dá tudo... Fica tudo bem. Fica tudo bem. Tá. Aí, gente. Deixa eu fazer aquele contorninho, né? Caralho, contorninho. Aí, ó. Eu quero que vocês me contem aqui abaixo se vocês gostam do nada, né? Uma ideia que surge numa cabeça. É porque eu gostei tanto. Eu tenho gostado muito de fazer os vídeos imitando as maquiagens das famosas. Enfim, pegar uma inspiração e transformar, né? E fazer um control C, control V, que é nessa minha carinha. Óbvio, né, gente? Adaptando aos meus traços, ao meu olho gordinho. E aí, como eu sei que tem muita gente que tem olho gordinho também que me segue, fica aqui o questionamento. Porque, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente que gosta muito, e é uma coisa que eu queria explorar mais aqui no canal, porque eu acho muito legal essa questão da gente adaptar as maquiagens. Eu sinto que, de forma geral, o pessoal não ama muito, porque não tem muita visualização. O povo gosta mais, o povo visualiza mais. É quando tá falando mal de produto de blogueira. É sobre, né? Enfim, então eu quero saber se vocês querem que eu continue fazendo, porque eu, por mim, faria sempre, porque eu adoro. Então, me contem, tá bom? Vai contar? Já deixa um like. Por favor, é, por favor, é, deixa um like. E te inscreve também no canal, se não estiver inscrito, tá? Manda esse vídeo aí pra ir distraindo outras mentes por aí. Bora, então, que eu tô louca pra testar BT Lip Shape. Ó, achei essa cor muito linda. Base Caramel. Vamos ver qual é. É bonita. Esse tom aqui, eu acho que é bonito até pra usar como batom. Olha como ela é mais clara que meu lábio. Tá percebendo? E pigmenta. Isso é sinônimo de qualidade, né, gente? Tem que pigmentar. Gostei dessa cor. Daquela. Caramba, escapadinha, assim, com ela aumentadinha aqui no lábio. Ui, ninguém viu. Nossa, como ela pigmenta bem, desliza bastante. Curti. Hum, eu vou preencher o lábio, pra vocês verem bem o tom, tá? Que eu achei o tom lindo também. E como isso aqui também é uma dica pra durabilidade do batom aumentar, anota aí no teu caderninho. Caderninho! Nossa, que bonita. Emoliente, gente, pensa. É com um batom mesmo. Que bonita essa cor. Vou ficar por um tempo. Eu ia colocar o gloss, mas eu gostei tanto dessa cor que eu vou deixar ela por um tempo divando aqui na minha boca, tá? Depois eu complemento com o gloss. Aí nós vamos para a paleta de sombra. Ah, não, vamos nada. Pera, calma, porque eu fiz aqui o rosto e não joguei uma bruma, né? Tô com a bruma da Dylos, a bruma Mentos. O cheirinho é muito bom, o cheirinho de Mentos, né? Porque se for de qualquer outra coisa, fica muito esquisito esse rolê. Agora sim, vamos para a paleta de sombras Pink Soda, de Ruby Rose. Tô te mostrando um swatch aí na tela. Eu realmente achei as cores muito boas, muito legais, assim. É aquele tipo de paleta que tu olha e tu não fica perdido, sabe? Tudo se conversa, é uma paleta mais outonal, né? Tons bem de outono, do jeito que eu gosto. Cada vez mais acredito no que vocês dizem aí que eu sou uma cartela de outono, porque eu gosto muito. Eu gosto mais do cartelo de outono do que a cartela de primavera, que é a minha. Vamos lá, quero usar todo mundo aqui. Então eu vou começar com o amarelinho. Pra trazer esse quentume. Esse quentume aqui pro zói. Ai, zói, né? Vem perto. Tá focando. Tá. Aqui, aqui. Deixa eu só fazer uma nota pra editora, Jéssica. Deixar mais claro essa parte do vídeo. Porque quando eu aproximo o zoom, escurece. Então vamos lá. Ó, o amarelitio. Deixa eu só... Dá aquele trelelê, né? Aquele cuidadinho aqui na pálpebra. Pronto. Ó, amarelinho. Eu tô achando... Eu achei no swatch ali pigmentado. Agora que eu tô achando mais chatinho de pigmentar. Mas eu também tô indo aos poucos, né? Tô pegando de pouquinho pra ir entendendo. Então assim, tá ok. A pigmentação tá ok. Não é aquela pigmentação que eu acrescento ali e me dá um susto de tão pigmentada. Mas tá ok. Vou com o laranjinho agora, ó. Acrescentar mais nessa parte inicial aqui do olho. Que eu vou deixar o finalzinho mais pro marrom. E quero jogar uns brilhos, uns grites, uns treco aqui. Ó, também é uma pigmentação ok. Assim não é nada de absurdo. Até porque é uma paleta que custa... R$22,00 com seis cores. Tá bem bom. Pra esse preço tá bem boa a pigmentação. Aquela paleta é bem dia-dia, assim, né? Com cores... Claro, ó, dá pra fazer um olho amarelo. Dá pra fazer um olho laranja. Mas na conjuntura aqui é uma paleta mais neutra, né? Agora eu vou com o marrom. O marrom, ele tem uma especificidade. Ele é opaco com pequeníssimas, pequeníssimas partículas de brilho dourado. Mas é aquele brilho que tu meio que só vê na paleta. Tu não vê ele no teu olho quando tu aplica, sabe? Aí, ó. Deixa que tá dando pra ver, né? Esse marronzinho aqui. Ah, eu sei que vocês vão me perguntar do esmalte. Vocês sempre perguntam. Gente, vocês... Se eu misturo base, se eu misturo corretivo... Eu misturei quatro esmaltes pra chegar nesse tom, tá? Então, desculpem. Eu não sou uma blogueira muito... Devia ser mais esperta, né? Se é uma blogueira mais esmaltística. Pra poder te dizer... Ah, esmalte tal. Não, eu misturei um monte de coisa aqui, gente. Porque eu gosto de fazer minhas cores, ó. Bem lindo. Sorry, you guys. Desculpa aí que eu tô muito... Kardashiana também. Tô assistindo muito Bruno Moreiru. Vou dar umas risadas. Recomendo o canal dele. É muito engraçado. Tá. Dei uma esfumadinha aqui com o restinho que eu tinha de laranja... Amarela. Essa cor é amarela. Ó. Um olhinho opaco. Vou fazer o outro ladinho. E aí, depois eu volto pra botar uns brilhos. Fazer umas cores diferentes aqui. Tá bom? Tá bom. Voltei já com o olhinho aqui. Porque eu não me controlo. Não me aguento. Não consigo esperar. Então, vou te mostrar o que eu fiz. Pontinho de luz com esse tom aqui. Que olhando assim parece tão escuro. Mas eu achei um tom... Perfeito. De pontinho de luz. Achei parecido, inclusive, com o tom do iluminador aqui. Então, deu aquele match de milhões. Fechou todas. Abaixo do olho eu usei esse tom aqui. Este dourado, meio acobreado. Eu adoro fazer esse esfumado aqui abaixo com esse tipo de cor. E fazia tempo com um cintilante, né? Eu digo... E fazia tempo que eu não fazia isso. Adorei. O que que acontece? Cai aqui um pouquinho. Mas a pele tá selada. Aí tá tudo certo. E aí... O que que eu fiz? Temos brilhos. Esse brilo é assim. Não adianta esfregar. Que ele não vai sair. Então, a gente tem que ir dando aquelas... Umas pressionadinhas, ó. Pressiona aqui. Pressiona aqui. É meio chatinho o trabalho, assim, sabe? Mas... Ele vai... A gente vai pegando o jeito, né? De mexer aqui com... Com o produto. E aí, ó. A gente consegue aquele efeito... Nossa, tá focando. A gente consegue aquele efeito de olho de noite estrelada. Aquele olho opaco. Com um brilhozinho, assim, que não precisa de cola. Não precisa de nada. Um brilhozinho que fica bem... Bem... Adere bem. E fica mais espaçado. Claro, a gente consegue fazer mais... Espaçado. É só aplicar menos, né? Eu me empolgo. É brilho. Me dá licença. Eu preciso ficar feliz com o brilho. E... Tá. Vocês entenderam, né? A gente consegue com menos quantidade. Mais quantidade. Enfim. Mas o negócio é... Na apertadinha aqui. Que dá tudo certo. Aí a gente tem... Máscara de cílios. Estou curiosa. The false. Surreal. Vamos lá. Ó. Tinha falado da embalagem. Bem diferentona de Dona Maybelline. Vamos testar. Bem preto. Já bem encorpado. Ah, é máscara da Maybelline, né, gente? É difícil deixar a gente triste. Geralmente... Esse povo sabe fazer máscara de cílio, né? Geralmente eles acertam muito. Já gostei dessa primeira camada porque eu senti que a máscara é encorpada e super preta. Então, ó. Temos uma camadinha aqui. Bem satisfatória. Realmente alonga. Vou fazer uma segunda camada pra vocês verem a diferença. Porque o que? Porque o que? É na segunda camada, né, gente? Quero esse comentário. Tu consegue viver usando só uma aplicação de cílio? Ou tu precisa de duas pra ser feliz? Quantas aplicações de cílios? Ou se for muitas. Quatro, cinco? Me conta. Usualmente. Qual é o teu número de camadas? E eu quero saber também, em um outro comentário separado, porque eu quero que tu me encha esse vídeo de comentários e de visualizações pra eu voltar mais rápido. Qual é o passo da maquiagem que tu demora mais fazendo, assim, que tu te dedica? Ai, eu passo blush por três anos. Eu era máscara de cílios, assim, quando eu quero um olho de impacto e eu não quero usar cílio postiço, eu tento dar um amor a mais, assim, pra esse passo. Olha a diferença. Vem aqui no zoom das amigas. Gostei, viu? Gostei dessa máscara. Minha bateria tá acabando. Pera aí que eu vou aplicar do outro lado e já volto. Eu fiquei muito impressionada com a máscara. Muito mesmo. Ela deu um alongamento, mas ao mesmo tempo ela deu um volume que tá tão bonito. Tá focando, né, gente? Desculpa aí se deu uma desfocada. Que tá tão bonito. Eu adorei. E agora, da linha Wish de Bruna Tavares. Olha essa cor desse gloss. Não, elas acertaram muito, muito, muito. Assim, tá bonito, né? Mas eu acho... Deixa eu abrir aqui um pouquinho a câmera pra ficar mais claro. Eu acho que com esse gloss vai arrematar de um jeito. Porque vai ficar monocromático. Ai, que bonita essa combinação do gloss. Mais caramelo, né? Eu amo, eu amo. Tô muito nessa fase, nessas cores. Olha que lindo. Vou aplicar só embaixo pra vocês verem como fica a cor. Esse gloss... Esse gloss... Olha. Ui! Que desbonde de bonito. Esse gloss... Bem melhor que o gloss da linha Disney, né? Que foram tão polêmicos, que eram mais grudentinhos. Mas vocês tão vendo que eu tô tendo que entrar aqui, voltar pra buscar produto várias vezes. Mas é porque eu queria ver bem a cor. Eu acredito que com uma camadinha fina... Tipo, com uma chuchada só, assim, ele fique bem bonito também. Mas eu queria ver a cor. E eu amei esta maquiagem. Não, deixa eu até tirar essa... Me ajeitar. Deixa eu me ajeitar um pouquinho. Queria tanto que vocês vissem meu cabelo, a cor que ele tá. Ó. É difícil. Não apareia direito na câmera, mas, gente, eu amei. Gurias, dai. Obrigada, Carol. Obrigada. Eu amei esses produtos. Deixa eu tentar pegar alguns pra destacar aqui. Esse aqui eu achei muito legal. Esse duo de blushes, tá? Vou destacar ele, porque eu achei muito Patrick Tá da vida. Assim, é Patrick Tá? Será que eu não tô confundindo? Acho que não, né? Que tem, assim, os blushes de várias cores. Esse duo... Achei que a gente tá muito gringa aqui com esse blush. A máscara de cílios não tem como. Me surpreendeu muito. Eu não tava esperando nada. Aquele... Essa fotinho que tem aqui, que eu até cortei aqui. Enfim, uma pena. Mas eu mostrei antes pra vocês, né? O resultado que eu notei no meu olho, no meu cílio, é o mesmo resultado que ela tá vendendo aqui. Então, topíssima. Deixa eu ver o preço. 77. Acho que vale. Porque deu muito... Um tchan muito legal aqui no meu olho. Esse produtinho aqui eu adorei. Achei bem diferentão. Mas ele é legal, assim, pra quem gosta muito de mudar de cor de cabelo, né? Porque ele tem várias cores. Pra maquiador também, né? Que maquia vários tons. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a base da Fundy. Gente, que base boa, bonita. Adorei. E vou destacar mais um produtinho. A paleta de sombras também. Achei muito legal, assim, quem gosta desses tons... Pink soda. De pink não tem nada, né? Só o nome. Não tem rosa aqui nela. Uma maravilhosa. Adorei tudo, tá? Mas, assim, vocês sabem que eu gosto de fazer uma pequena seleção. Porque se tu tá querendo comprar alguns produtos... Eu sei que a gente, nesse tipo de vídeo, a gente fica com vontade de comprar tudo, né? Então, tô te contando quais eu acho que mais valem a pena. Eu ainda tô pegando no trampo, tá, gente? Eu ainda tô tentando melhorar. Então, não solta da minha mão. Os próximos vídeos eu prometo que a gente vai ter um pouco mais de alegria aqui. E eu espero. E, de qualquer forma, fica aí o Pix pra vocês fazerem as doações pra vaquinha. Doem também da forma que vocês conseguirem. Agora tá ficando muito frio aqui no Sul. Então, procurem apoiar iniciativas que estejam fazendo cobertores ou doando cobertores. Ou se vocês puderem doar também. Enfim, tá bom? Um super beijo. Até o próximo. Feliz dia das mães. Tchau, tchau. Muito prático. Obrigada, meninas. Vamos ver o que mais. Parabéns. Podia me alcançar, né, Oliver? Já caiu, hein, teu pé? Ai... Eu vou te dar um pouco mais de novo. Eu vou te dar um pouco mais de novo. Obrigado.